Olá pessoal, estou aqui em Atenas, na Grécia, estou aqui na entrada da Acrópole, aqui a gente tem uma visão da cidade, do antigo teatro, que é aqui embaixo, porque eu estou dando uma panora de Atenas, que a gente vai explorar, vamos subir já já, para conhecer. Para mim, estar aqui neste momento é muito especial, me passa um filme na cabeça de criança, parece uma coisa tão distante, mas graças a Deus, através do trabalho, honestidade, estou realizando mais um sonho, conhecer esse lugar fantástico, magnífico, graças a Deus, que eu indico para todo mundo, se tiver oportunidade, é fantástico, maravilhoso, aqui está, Acrópole, Atenas, a cidade, tem aparência bem ativa ainda, muito legal, é muito legal, isso aí.